E para falar mais sobre a glossofobia, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, aliás com muito prazer, como sempre, né? E assim recebemos sempre os nossos entrevistados. Viviane Rios, psicóloga, que vai falar para nós a respeito da glossofobia. Ou seja, o que é o medo de falar em público? O medo de falar em público. Viviane, há pessoas que sentem esse impacto, travam e podem ter prejuízos em diversas áreas da vida? Isso acontece? Muito. A glossofobia nada mais é do que a própria fobia, não é um medo comum, né? Ela experimenta uma ansiedade muito intensa. Então ela vai ter problema tanto na vida pessoal quanto profissional. Me permitam um parênteses? Sim. Está diretamente relacionada com a ansiedade? Muito intensa, né? Que pode ocorrer em outras áreas. Total. Então ela passa a ter esse grau de ansiedade tão intenso que ela já não consegue mais ter uma atividade normal em todas as áreas da vida dela. Então profissional por quê? Ela não consegue fazer uma entrevista de trabalho, ela não consegue participar de reuniões, ela não consegue expor ideias. E na vida pessoal por quê? Ela não consegue participar de grupos de convivência, arrumar um namorado, uma namorada. Por quê? Ela tem medo da exposição, medo da avaliação do outro. Ela entende que num primeiro momento ela vai cometer algum erro. Entendi. Então essa dificuldade... Pessoas que ligam muito para as opiniões dos outros, correm risco? Dos outros, muito. É justamente essa questão. A probabilidade das pessoas que são perfeccionistas, que têm a preocupação com a opinião do outro, então ela tem essa dificuldade justamente porque ela presta muito mais atenção no outro do que em si. Então a ansiedade vem demais. Aí a ansiedade vem, ela passa a ter reações físicas, porque automaticamente ela vai sentir tremor, um suor intenso. Chega nisso, sudorese. Sim, sim. Acontece? Muito. Enjoo. Tem pessoas que num grau mais excessivo têm até vômitos. Nossa. Apresentam vômitos. Você tem a reação física imediatamente depois da reação psicológica? Isso. Primeiro vem os pensamentos que não necessariamente são reais. Ah. Então ele passa a pensar que ele vai cometer algum erro, que aquilo não vai ser positivo. E aí começam as sensações físicas. Enrijecimento muscular, tremedeira, mãos geladas, sudorese. Quase que imediatamente tem a reação física. Isso. E a pessoa paralisa. Entendi. Então num medo comum pode acontecer o enfrentamento, tanto é que a gente indica que se a pessoa precisar vencer esse medo, ela pode fazer um curso de oratória, fazer todo um processo que ela vai aprender técnicas que ajudam. Vamos deixar essa parte para depois. Mas vamos chegar primeiro na pessoa acometida e sentindo os efeitos tanto psicológicos quanto físicos da glossofobia, que como a senhora já explicou, me desculpe chamá-la para o senhor, porque deve ser mais jovem do que eu. Mas é sinônimo de respeito. Sim, imagina. Tá bom. Mas enfim, a pessoa está acometida, está sentindo aquilo, está com dificuldade. O que ela pode fazer nesse primeiro momento, Viviane? Sentiu o problema, aquilo está se repetindo com relativa frequência. O que ela tem que fazer? Se ela entender que isso está influenciando de uma maneira muito intensa na vida dela, prejudicando, ela precisa de ajuda profissional. Tem que procurar um psicólogo. Tem que procurar um psicólogo. Psicólogo é o profissional indicado. É o mais indicado num primeiro momento, porque aí ela precisa se conhecer, entender de onde vem esse medo, por que ela está pensando dessa forma, aí sim vai ser trabalhado, vai ser feito um processo para que venha o enfrentamento. Sem ela entender de algum trauma que possa ter acontecido em sua vida. Vamos lá, estou no seu consultório. Doutora, estou sentindo, já diagnosticamos, estou sentindo os efeitos da glossofobia. Certo. Que é uma, vamos dizer, é uma mini consulta aqui. O que você vai me indicar no primeiro momento? Questionar os pensamentos? Exato. De onde vem esse medo? Por que você tem medo de falar em público? Detectar a origem? Vamos pensar na origem. Então, por exemplo... E aí você encaminha. Em caminho. Então, de criança a gente vai pensar lá atrás, que normalmente vem de um trauma infantil, se expôs em alguma situação lá atrás e foi ridicularizado, né? Ou até enquanto adulto também, ele pode ter passado uma situação em que ele passou por esse constrangimento e aí no momento em que ele precisa se expor novamente, ele já não vai fazer, ele vai para a evitação. Entendi. Então, ele já não... Vamos falar de cura. O que a pessoa tem que fazer não deve ser, pelo que você está dizendo até agora, se eu estiver errado, me corrija, mas não deve ser algo como utilização de medicamento, por exemplo, ou há possibilidade. Pode ser que exista. Sim. Há possibilidade. Só a terapia, em alguns casos, não funciona, justamente pelo quadro da ansiedade. Como ela vem muito intensa, é necessário que venha a parte medicamentosa. Entendi. Então, aí é necessário que entre a medicação justamente para baixar a ansiedade, para que ele consiga olhar melhor para o problema e fazer o enfrentamento, né? Que a gente fala do comportamental. E aí, em situações... Depende de caso a caso, um tempo de cura. Depende de cada caso, porque aí, quando o indivíduo se sente à vontade para olhar para o problema, conseguir fazer as exposições, mesmo que seja aos poucos, porque ele vai conseguindo perceber que ele é capaz e que o problema pode ser resolvido, mas isso vai de cada um. Entendi. Querida, muito obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Pela aula e pela consulta, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Pois é, poxa vida, que prazer. Viviane Rios, psicóloga, dando essa aula e já praticando uma mini consulta conosco aqui no Balão Geral. Eu que agradeço. Portanto, para você que de repente está com essa dificuldade, a boa notícia é a seguinte, você pode resolvê-la, tá? Viviane, até eu e Juninho já fizemos algo diferente, ele me acompanha aqui, para eu poder acompanhar e ser gentil, para que você deixe o nosso estúdio, enfim, acompanhando a nossa entrevistada, né? Juninho já ficou craque nesse nosso novo método. Bacana, né? De repente você tem essa dificuldade aí, tem essa coisa do medo, tem uma base, ansiedade. Tem solução? Tem. A terapia, ou de repente o tratamento medicamentoso, fato concreto é que tem solução, tá?